Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. A lembrança ainda é bem viva na cabeça e no coração de todos que a admiravam. As músicas serão pra sempre imortais. Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver, bem pior que eu, você, desconta a sua raiva em duas horas de prazer. Marília Dias Mendonça passou por essa vida como um foguete, deixou um rastro de saudade, mas também de muita alegria. A goiana de Cristianópolis parecia saber que não dava pra perder tempo, porque a vida, como já dizia o poeta, é um sopro. Ainda menina, aos 12 anos de idade, começou seus primeiros trabalhos como compositora. Escrevia como gente grande a ponto de deixar incrédulos empresários e artistas antigos no ramo. Voz, violão e uma determinação admirável pra pouca idade. Bateu de porta em porta até encontrar quem lhe desse a oportunidade de realizar seu sonho, que não era apenas de compor, mas de colocar pra fora com a própria voz a sofrência que só ela sabia descrever. Antes disso acontecer, Marília emprestou suas frases e versos para homens. O sertanejo relutava em ser predominado pelo masculino. A dupla João Neto e Frederico gravou Minha Herança. Vai sentar aqui pro meu lado Me deixa de olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Depois veio o Muito Gelo, Pouco Whisky, conhecida na voz de Wesley Safadão. Os amigos Henrique e Juliano fizeram sucesso com hits românticos como Cuida Bem Dela, em 2011. E Flor e o Beija-Flor, gravada anos depois. Ai, que saudade de um beija-flor Assim como um pássaro, Marília queria voar e levar seu canto por toda a parte. Foi o que ela fez. Em 2016, o escritório onde a Rainha da Sofrência trabalhava decidiu lançar um DVD que impressionou o país. Era diferente e cheio de talento. Entre os sucessos, estava um sentimento louco. Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver E infiel E infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Música que finalmente consagrou a cantora e impulsionou uma geração de outras artistas sertanejas Nascia o Feminejo Daí em diante, Marília não parou Quebrou preconceitos por ser mulher fora do padrão de beleza imposto pela sociedade E cantora de um espaço dominado por homens Deu voz aos sentimentos de milhares de mulheres E conquistou a todos os corações goianos e de um país inteiro Fama, amigos e família Ela fazia questão de conciliar tudo Léo, fruto do relacionamento da cantora com Murilo Ruff Era prioridade A pandemia chegou Mas Marília não parou Em um momento onde um país sofria o luto Ela foi uma das primeiras a trazer um pouco de alívio Da forma que melhor sabia fazer Ao invés do palco A sala de casa Resultado Mais de 3 milhões de acessos simultâneos Numa live Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Voltar a cantar para uma multidão de forma presencial Era um grande desejo da artista Logo que a liberação aconteceu Marília fez algumas viagens Mala, violão E o jeito divertido de sempre Quando você vai, velho Com essa mala Onde você está indo Opa, meninas, né, meu amigo? É Vai de Minas, ó Ninguém poderia imaginar Que naquele dia 5 de novembro de 2021 Marília deixaria um país despedaçado As imagens de um acidente aéreo circulavam As notícias eram desencontradas Havia esperança Mas, contrariando todos os desejos Veio a confirmação O avião era o mesmo Que transportava Marília e sua equipe Não havia sobreviventes A despedida não poderia ser diferente Em Goiânia Cidade onde foi criada E onde despontou para o mundo Marília recebeu as últimas homenagens De parentes Amigos E de uma legião de fãs Aos 26 anos de idade A rainha da sofrência Fez um país chorar Mas o legado deixado por ela É da mais profunda alegria Marília estará sempre viva Em nossos corações Para ter o corpo quente Eu congelei meu coração Para esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim Em troca de calçada Só que a mão dá muito mais Do que o nojo Na sua cara Do que o nojo